Os podrões mais caros da cidade. É isso mesmo, galera. Hoje nós vamos deglutir os podrões com os preços mais elevados que eu consegui encontrar nos aplicativos aqui da cidade. E também nas lojas. Dê uma procurada nos WhatsApps também. Temos podrões com preços surpreendentes. Dos mais caros, a gente vai provar do mais caro mais barato até o mais caro mais caro que eu encontrei. E vamos começar que eu tô com fome. Já tô aqui com a minha balancinha e o nosso primeiro podrão custou R$45,00. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Um podrão R$45,00. Ketchup, maionese, mostarda dá ajuda e molho de pimenta caseiro da casa. Molho de molho caseiro da casa mesmo. Esse aqui não fartou nada. Tem pimenta, tem molho caseiro da casa. Mostarda, ketchup, maionese. Não agradece. Tem mais aqui, ó. Mais molho. E aqui está o nosso digníssimo. Com certeza vamos pesá-lo. 1,28kg. Tá singelo, tá singelo. Não tá tão pesado quanto eu gostaria. Mas em compensação, molho, ó. Se pesa com molho, ia dar 2kg. Temos aqui o nosso gigante já a partir de duas partes. Ó. Eita glória. Vou pegar essa aqui com o queijo. Deixa eu tirar o queijo pra não atrapalhar a visão. E no nosso podrão temos dois hambúrgueres, bacon, salsicha. Salsicha eu acho que é quatro. Ou três. Milho, batata palha, alface e tomate. Parece bem apetitoso. Ele é feito num pão de hambúrguer. E já comenta aí se você prefere pão de sal ou pão de hambúrguer. Eu prefiro o podrão no pão de hambúrguer. Sei lá, parece que fica mais... fica mais legal. Bacon. A gente tem uma quantidade bem generosa. Ó, isso aqui tudo é bacon. Bacon para alegrar nossas papilas gustativas. Parece que vai ervilha também. E... tem azeitona, não sei. Sei lá. Azeitona, sem caroço. Graças a Deus. Ah, mas é isso aí. Vamos lá. Esse aqui é o nosso primeiro podrão de 45 reais, pesando um quilo, com toda essa recheiância. Mas que negócio agradável. Vou mandar real pra vocês. É muito bom. Eu já conheço ele, mas eu como tão de vez em quando, que toda vez que eu como... Hum... é diferenciado. Vamos provar os molhos deles, né? Ketchup não pode faltar. Dá ajuda que combina com o podrão. Primeiro eu vou provar o molho caseiro da casa, sem pimenta. É uma maionese. Vamos ver se é de alho ou se é só maionese mesmo. Maionese é bem neutra. Aí, outra observação bem legal. Ele não desmancha, ó. É um podrão que você pega ele com a mão, ele tem estrutura. Tem uns lanches que você pega e ele já desmonta. Cai metade pra um lado, metade pra outro. Não, isso aqui tá bem montadinho. Vamos provar esse molho de pimenta deles. Não sei porque eu tô fazendo isso, mas vou fazer. Vou pôr um ketchup para atenuar a picância. E a pimentinha pra ferrar com a minha vida. Só um pouquinho também, que tudo que é demais é excesso. Bom, vamos lá. Agora com o molho de pimenta. O que eu mais gostei nesse molho de pimenta é que ele não é apimentado. Mas já fechou minhas narinas. E embora não seja tão apimentado assim, eu não vou voltar pra ele, porque ele não faz muito minha praia molho de pimenta junto com o podrão. O podrão pra mim é ketchup e molho caseiro da casa. Ketchup. E agora o molho caseiro da casa. Para agitar nossas floras intestinais. Galera, pra mim esse podrão é um podrão de classe, de categoria. Poderia ter outras coisas? Olha, poderia ter calabresa, sei lá. Um ovo, falta um ovinho aqui, né? Mas pra mim, do jeito que tá aqui, tá excelente. Tá agradabilíssimo. Fez a minha alegria. Na categoria dos podrões, de 0 a 10. Nota 10. Um podrão excelente. Tem um custo elevado, mas também tem um peso elevado. Então uma coisa compensa a outra, né? É como se você comprasse dois x-tudos de meio quilo cada um e pagasse R$22,50 em cada. Compraria de novo? Compraria de novo. Um podrão bem feito ganha meu coração. É bom demais, né? Um molho mesmo. Agora a gente vai para o nosso segundo podrão mais caro da cidade. Esse aqui tá bem grande. Vou tirar os molhos pra pesar, porque eu acho justo, porque no outro eu também tirei. Esse aqui já é Calcutá. Eu sei que é a mesma marca do da Ajuda, mas eu acho que o da Ajuda é melhor que esse. Molho caseiro da casa. Mais molho caseiro da casa. Muitos molhos caseiro da casa. Ketchup e molho caseiro da casa. Ketchup. Que não acaba mais. O cara já manda pra... Tem outro perdido aqui. Não, eu acho que acabou. Vamos pesar o nosso podrão, que custou R$55. Já parece um chinelo 44, olha. E esse já pesou 1,178 gramas. Tá bem grande. Vamos desembrulhá-lo. Esse veio em um pão. Um pão e meio. Um pão francês e meio. Meu Deus do céu, por que me manda fazer um pão maior? Vamos analisar o que temos no nosso podrão. O pão é francês, não é pão de leite. Que pena, porque eu gosto mais de pão de leite. Mas nesse podrão aqui tem que olhar. Tem uns catupiry, que é uma maionese meio esquisita. Tem tomate. Hambúrguer. Alface queimada. Ovo. Carne. Presunto. Tomate de novo. Hambúrguer. Queijo. Bacon e frango. Exótico. Embora eu também já tenha deglutido um desse no canal. Parando pra olhar assim, é um negócio bem carregado. Bem agradável. Bem com cara de podrão. Pra ficar perfeito, só faltou ser o pão de leite. Mas vamos lá provar o nosso podrão. Que pesou 1,178 gramas. E custou R$55. A alface tá bem queimadinha já. Já muda bastante o sabor. Porque esse não vem salsicha, mas vem carne e frango. E vem calabresa e bacon. Nossa, carne, frango, calabresa, bacon. Hambúrguer. Presunto e queijo. Hambúrguer foram 6 hambúrgueres. É um podrão de categoria. Vamos provar esse ketchup que eles mandou aqui. Que eu não gosto, mas fazer o que, né? Aí, ó. Dá não. Não, eu vou provar esse ketchup. Vou provar com o da ajuda que sobrou do outro aqui. Aí, ó. Da ajuda e qual que tá. Apesar de serem da mesma empresa. Como fala também, né? Eu nem sei se é mesmo. Aqui, ó. Alimentos Wilson. Mas eu vou usar esse ketchup por quê? Porque eu vou provar esse molho caseiro da casa deles. Aí tem que ter um ketchup aí pra rebater. Vamos colocar aqui. Um pouquinho. Pra não fazer mal. E vamos lá. Vou dar outra mordida. Que a mordida foi tão grande que eu não consegui sentir o sabor do molho caseiro da casa. Colocar mais molho. Vou colocar só o molho. Não vou pôr ketchup, não. Ele tá soltando uma aguinha aqui que eu acho que é do tomate. Tá bem suculento. O molho caseiro da casa dele é um pouquinho salgadinho no fundo. É bom, mas não tem gosto de alho. Podia ter um alhozinho ali pra ajudar no hálito, né? Eu achei esse podrão completão também. O primeiro tava completo. Esse aqui tá um pouquinho mais completo. Porque tem calabrese, tem ovo, tem bacon. O outro também tinha bacon, né? O tomate no meio também tá deixando bem suculento. Tá bem gostoso. É diferente do outro. É esse pão aqui. Dá pra ver que não é de hoje, sabe? Mas como é prensado, disfarça bem. Olha aqui um queijinho gratinado com frango. Um pedaço de bife que também tem no meio dele. De categoria. Muito gostoso. Aprovadíssimo. Nota 10. Compraria de novo. E agora vamos nós para o terceiro podrão do dia. Esse já custou R$65. Ketchup veio de uma marca que não satisfaz o meu coração. Então eu não vou nem me envolver com isso. Molho caseiro da casa? Temos. Esse parece que tem um temperinho no meio. Umas pimentas do reino. Ou também pode ser algumas bactérias. Vamos descobrir amanhã. Hoje nós só vamos descobrir o sabor. Eu vou pegar ele daqui de dentro e pôr na balança direto. Porque tá bem difícil. Ele veio em duas partes. Metade pesou 507 gramas. E a outra metade pesou. As duas metades deu 1,6 kg. Certinho. Eu acho que ele podia vender pela metade do preço e falar que é dois lanches. Porque aqui tem dois lanches. Vou pegar uma metade e vou deixar a outra. O custo benefício desse já me assusta. Porque tipo assim. Pesou o mesmo que o primeiro. Parece que é dois lanches. Vamos ver. Veio no pãozinho francês. Mas também parece estar muito agradável. Já vou ver o que tem para falar para vocês. Aqui temos calabresa, bacon, hambúrguer, ovo, alface, tomate, frango e presunto e queijo. Tá bonito. Não tá feio. Mas olhando os outros, os outros já me animaram bem mais do que esse. E vamos lá. Com o nosso pôdrão mais caro que pesou o mesmo tanto que o mais barato. Com o mais caro e o mais barato. Vocês entenderam, né? Vamos provar uma calabriusa dele? Não tá ruim. Mas até agora tá sendo o que menos me agradou. Vou provar esse molho caseiro da casa deles. E o ketchup que eles mandaram eu não vou provar não. Ixi, agora qual que é o deles será, né? Eu acho que é esse aqui. Cadê? Peguei o molho caseiro da casa deles aqui. Que é o que eu falei que tem coisas estranhas no meio. Meu ketchup da ajuda acabou. Só tem uns outros que eu não consumo. Eu vou consumir esse aqui com o molho caseiro da casa. Mas depois eu tenho reforço também para encerrar a noite. E vamos lá. O molho caseiro da casa é bem salgadinho. Mas tem umas ervinhas no meio que dá um saborzinho a mais. Ali um cheiro verde, sei lá o que que é. Bem pouco também. Podia ter mais. Do resto, tá gostoso. Mas não tá um podrão. Não tá um... Sei lá. Não tá a mesma coisa que os outros. A mesma sensação de podrão dos outros. De longe, sem sombra de dúvidas. O pior custo-benefício de hoje. Deixa eu provar esse franguinho dele pra ver como é que tá. Talvez o franguinho salva. Franguinho já gostoso. Mas eu não tô de dieta, né? Pra comer frango. Pra mim, infelizmente, esse podrão foi o que menos chamou minha atenção. Não tá com aquela coisa do podrão, sabe? Aquele negócio que desperta interesse. Sei lá. Não tá com aquela coisa do podrão. Pra mim, de 0 a 10, fica com uma nota 5. Por quê? A relação entre custo-benefício foi bem inferior. Muito, muito, muito inferior dos outros. O sabor foi muito, muito, muito inferior dos outros. E pra você ver, são os mesmos ingredientes, né? Só muda a qualidade aí, a marca, sei lá. Mas, pra mim, os outros estavam melhores. E parece que a composição de sabor também, embora o pão desse aqui esteja mais fresco, o sabor do conjunto da obra dos outros dois estavam melhores. Sem contar o custo, eu acho que R$33,50 por cada lanchinho desse aqui, eu acho que não compensou. Dava pra ter comprado muitos lanches bem melhores por aí. Esse último frustrou meu coração. De 0 a 10, nota 5, não compraria de novo. Porém, já comprei, né? Vamos comer. Pra mim, dos três poledrões de hoje, terceiro lugar, o mais caro, não tá tão satisfatório assim, teve o preço um pouco elevado demais pro que entrega. Em segundo lugar, o intermediário, tava pau a pau ali com o primeiro. E em primeiro lugar, o mais barato. O intermediário e o mais barato, tava pau a pau ali, bem parecido. Porém, o preço do mais barato, como o nome já diz, é mais barato que o intermediário, que é mais caro que o mais barato. E como de costume, eu sempre digo aqui, o nome da lanchonete, que produziu o melhor produto aqui do vídeo. Porém, antes disso, já deixa nos comentários se você prefere podrão ou artesanal. Eu tô numas fases esquisitas. Tem dia que eu quero podrão, tem dia que eu quero artesanal, tem dia que eu quero os dois. E tem dia que eu não quero nenhum, nenhum. O que eu quero é arroz, feijão e marmita. E como eu dizia, que disse que ia dizer, o primeiro lugar de hoje foi produzido pelo Max Dog Lanches. É o Max Lanchão Duplo. Ele já apareceu aqui no canal, eu fiz um desafio com ele. E é isso aí, estava ansioso para comer podrões. Fazia tempo que eu não comia podrão. Se gostou do vídeo, deixa aquele joinha pra gente, isso ajuda muito o nosso canal. Já não saia dessa plataforma maravilhosa, venha aqui desse lado e assiste esse vídeo que eu deixei pra você assistir logo após você terminar de assistir esse. Esse foi o nosso vídeo de hoje, um beijo e até o próximo vídeo. Os lanches tá aqui e eu também. Jogar fora eu não vou. Sal de frutas que me aguardem.